Mas, Bidão, pra nossa tristeza, o cara consegue vencer um V4, clutch então, pro time da FaZe. Depois de um round muito bem jogado, o Cacerato usa a Esmol, que se reposiciona, abusa ali dessa Oneway, né? Mas ele ali, pune o Arts aí no que... Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês. Queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra o que interessa, são os melhores momentos. Bora! E agora vai tentando batalhar, né? Pra não ficar 0-2, no primeiro dia, sofrer direto 0-2 é complicado, mas acontece. MD1 é osso! E aí o Shell vai abrindo pra B. Nada de pro meio, de espiritais, vão pra B aqui os jogadores da Fura. O Richello tenta abrir caminho. Vai ter tentativa de plant agora, Duarte. C4 plantado no 5 contra 5. O que a Fura vai aprontar? Porque ninguém tem um escuro e o Ren tá lá. Trocando o Tic, que é isso? Ah, isso. Que flicada de dual, Beneta, pra buscar a primeira bate. Veio uma bang maravilhosa. Acaba levando mais um, Yuri cai. E aí, resta só o Cacerato, ele contra a tropa. Opa, vamos Cacerato. Vamos Cacerato. Já deu mais um HS, deu um bom dano. Que é finalizando mais jogadores, mas o Ropes, muito perigoso. Parte pra cima, 1x0 fez. Quando vai jogar conto, o cara bota o adesivo do outro time só pra gastar. Nossa, e olha, demorou a Fura, o Frozen avançou tudo. Pegou a informação, mas ela leva só um jogador. Yuri traz de volta, o Ren no meio do caminho. Não consegue punir esse cara, não, ele abriu bem. Mas Yuri traz de volta, duas vezes ele. Vai cercando agora a equipe da Fura. Falenzão de um lado. Feitado ali, o jogador é eliminado. Resta agora, 3 contra 2. Vantagem pra Fura. Mas o Frozen chegou de novo. Pune o Yuri, que já fez início absurdo. E a Fura tá separada. O Art de um lado, o Faren do outro. O Art venceu, seu compronto. E o Faren também. A Fura vence o round, o Dan. Passa o pico. Olha o Ropes aqui esperando. Vem a chegada. Fura é o primeiro, mas Cacerato. Traz de volta, bem demais. A passagem acontece. Dá pra plantar C4, o Farenzão. Vamos ver se consegue uma boa posição de plant. Ai, ai, ai. Demorou a cobertura do Yuri. Não acertou os disparos rápidos. E aí, não tinha Molotov, não tinha Smoke pra tirar o quadrado da jogada. Então, passou no vazio. Mas ele vai querer voltar. Ele vai querer levar esse. Mas o Shella acaba caindo ao mesmo tempo. Yuri, 3, 2, 3, 2, 3. Abates, mas o Kerrigan leva mais um. E agora, hein? Ah, descoberta o Brock. Não tem organização. E aí? A chegada do Cacerato. Cacerato. Excelente abate. Bota vantagem. Farenzão. Finaliza o Kerrigan também. Quarta, Ropes. E o Ropes. Entre. Olha o Ropes. Tá marcando. Pegou bem o primeiro jogador. Vai levar mais um. Farenzão. Faz a vingança, pelo menos. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Ele parou. Parou tudo. Já avisou o companheiro dele. E aí consegue se abatear. Tipo, é atingido, mas não foi o HS. Sobrevive pra contar a história. Fallen. Une lá do meio. Fallenzão, você está ganhando o que, meu amigo? Ele não vai. Não, recua. Fallen. Volta. Volta. Não. Não. Fallenzão. Tá bom. Agora ele volta. Não pode morrer aqui, cara. Aí chegou agora o Ati pra ajudar ele a se proteger. Chegou a tropa pra proteger o Fallenzão. Tá tudo certo. Tudo sob controle. Obrigado, Fallen. Obrigado, Furi. 5x2. 5x2. Na verdade, eu acho que... Vamos ver então se dessa vez vai dar certo. Eles vão tentar trabalhar lá na A, enquanto na B o Yuri foi atropelado, eliminado. Olha a posição do Rops, cara. Ele tá lá, maroto. O Brock na distância pode conseguir. O tiro, aparece o Rops agora. A troca é boa. O Art aparece do meio pra levar mais um jogador agora, mas a casa cai. O Fallenzão é pescado. Não conseguiu plantar. A pessoa criou o Chelo. Faz o clique. Eliminado. O ponto da face. Pelo meio, pela varanda. E a fura que se cuide, hein? Lá vem a chegada. Na troca, o Frozen busca o primeiro abate. Mas o Art corrige rapidamente. Pra nossa sorte, ninguém surgiu. Mas o Chelo também tava com visão. E o Rin varou o Art, hein? E a Molotov vai forçar o Brock a sair da posição. Ele vai avançar. Ele pune o Chelo muito bem. 4 contra 2 agora. Ronde muito improvável ali pra equipe brasileira garantir. O Gap soma, mas o Cassete tá com a cobertura. A C4 plantada, mas o ponto é da face. Opa, a chegada rápida do Fallenzão de Mc10, hein? Não é tão habitual você ver o Five fazer isso, mas ele rasgou. Ele aproveitou no respawn. Mas ninguém entendeu onde o Friental. O Chelo morreu de lado. Errigan call na Smoke Fallen. Atropela mais um, o Art. Aproveita a Mc10. Vai chegar agora o Rops. Eliminado pelo Art. E o último vivo é o Broke. Parece controle de meião. E vai botar. Olha lá. Tentou. O Rops fez a movimentação. Malaví. Está se aproximando. A fúria vai entrando agora. Fallen quer plantar. Cacerato pode ser a vítima. Acaba eliminado. Mas agora já sabemos. O que é isso? Vai, Carrigan leva mais um, Fallen. Ai, 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 meu amigo. Ele tenta, ele erra o disparo e resta só o Chelo contra três. Não está plantada para ele a C4. Já está desarmando. Mesmo sem kit. Fez metade já o Rain. Quer finalizar. E é round para a Faze Clan. O quinto ponto dos caras. Cara, pode botar esse round na conta do kit. As informações aí do mapa da sua equipe. O GPS mandou ele para outro mapa. E agora vai se aproximando aos poucos. Muito alto. Vai, Art. Figura esses caras, Art. Pega. Mas aí, ai, a smoke aberta. Complicou demais. Cacerato de Fallenzão agora. Fallenzão. Na abertura, as smokes na C4 dificultam. Cacerato vai abrir a smoke também. Vamos, Cacerato. Abate. E agora? Tenta desarmar. Cacerato. Tenta punir. Não vai encontrando mais um round. Ah, não. É da Faze. Carrega de novo. Ela não está mais lá. É bizarro, Vitória. A broc vence do ela contra o Art. E aí tem caminho livre para a B. Não é possível, cara. Que a Faze ainda tem um round. Adorável, Valenzão. Cara, como a casa caiu dessa forma com o time da Pura ser parado, né? Conseguiu ali só para a mira, Faze. C4 vai para o chão, Bidão. E eu não sei se a Fúria e o Fallenz, Cacerato. Acho que não. O Fallenz já está jogando arma para longe ali. Então vão para esse round. Vai guardar a Kai e a Alpe. Cara, eu só tenho um comentário para fazer sobre esse round. Meu Deus do céu. Tempo de time bom. Eu acho que ele ouviu o Art, né? O Art estava tentando ir nas costas desse confronto que estava rolando lá, né? Então... Ele vai guardar a Darupê. Tentar ao máximo, pelo menos, guardar a Darupê. Porque ele saiu do outro lado do mapa. Olha a posição do Robson. Olha a posição do Robson. Abate de graça no Fallenzão. O Fallenzão tem um espaço para poder fazer uma jogada infiltrada. E pune muito a rotação da Fúria. Acaba caindo a casa. E, Bidão, tem que rolar um pause. Precisa conversar. A Fúria já está numa sequência de pontos aí, né? Perdendo. Está numa sequência do time adversário encaixando esse ritmo de jogo. A Fúria não pode achar tantas brechas assim no mapa. E a Fúria tomando muito aqui de susto, né? Fallenzão até estava esperando com esse possível. Mas já estava muito antecipado ali o Robson. Arte, o timing. Por que você está voltando, filho? Ih, cara. Esse confronto não é para você, Arte. Pelo amor de Deus. Cai, vai para você. Vai para você, Arte. Mais para ele, pergunteiro. Vamos, Arte. Vamos. Bata mais um, Arte. Vídeo, Arte. Aí sim, cara. Amassou o terceiro e não tinha mais bala. Mas está ótimo. Está bom, está bom. Jogou de perto, encurtou a distância. Ai, não. Pegou de lado. Não. Erra o Ren gado. Era o Raul de Natal da Fúria. Agora o Cacerato no V2. A Faze tem tempo ainda. O Cacerato vai se mexendo pelo mapa. Vai escutar a rotação do Ren. O Cacerato está lá para B. Ele escutou o Cacerato no meio. E o Cacerato vai achar que é para outro lado. Vamos. Vai escutar o Ren agora. 20 segundos. Está no lugar certo. O Grok sabe dele. Vidão. O Maldi era outra história para contar. A gente começa com o Arte adulto. Não trocando a distância com essa K47. Fechou. Deixou Irem atrás dele. Pune dois abates aí. Facilita um pouco. E depois aí do outro lado a gente vê jogando muito bem. Tentou sair da smoke. Por favor, cara. Ajuda nós agora. 20 HP. Saiu rasgando o Grok também. Agora é o Rops contra quatro. Agora são três. Já deu o primeiro. Pesca. Mais um. Estão fazendo a fila. Ele sabe. Ele consegue. Um round absurdo. Vem um de cada vez. O Rops. Flode todo mundo. Comemora, Rops. Jogou demais, Bidão. Para a nossa tristeza. O cara com o Serpenzeiro. Um V4. Clutch então. Para o time da FaZe. Depois de um round muito bem jogado. O Cacerato. Não usa a smoke. Se reposiciona. Abusa ali dessa One Way. Mas ele ali. Pune o Arte saindo. Que foi o primeiro. Depois de dois jogadores. Não estava muito meados saindo da igreja. Sobra um V1. Ligada do jogo agora. Vamos ver se eles vão fechar essa partida aqui. Opa. Vamos ver ali agora. Dois contra quatro. Perdi só o primeiro. Dois contra três aqui. Olha o Brock. De novo não. Já vimos um X4. Mais um não. Não tem tempo. Faz barulho. Vai. Volta. Tem tempo de chegar. Não tem o que dar. Vai chegar de fininho. O Cacerato vem posicionado. Surpreende. Vamos Cacerato. Surpreende. Contra a fúria. Ai. Eu passo mal nesses rounds assim. Enfim. Que bom que deu tudo certo. Estamos vivos ainda nessa Anciente. Um round rápido pelo meio. Uma batida aí. Que quebra um pouco a tentativa de domínio por parte da FaZe. Que em sequência a gente vê ali o Brock infiltrando. Poderia ter ficado perigoso. Poderia ter sido mais um Clutch. Mas Cacerato resolve. Vai fechar essa partida. Vai fechar de ouro. Ai. Sabia do Brock. Ele não fez isso. Volveu pra ele na pesca. Foi um curta. Agora ele queria esse abate. Ele queria demais. Mas o Frozen está a cobertura. E Cacerato sozinho no mundo. Um V4. Pega o primeiro. Cacerato. Já deu muito dano no segundo. Será? Ele vem avançando. Mas o Kerrigan. Acaba com os nossos planos. E a FaZe sobrevive. Vence essa partida. E agora está com uma vitória. Uma derrota. Já a equipe da FURIA. MD1. Duas. A Md1. Até agora. 100% de mais. E aí. Curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like. Para trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo. Vou deixar aqui em cima. Caso você queira. Pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.